E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu quero trazer um aplicativo chamado Giganime. Esse aplicativo é muito bom para quem gosta de assistir animes. O link deste aplicativo está na descrição do vídeo. Já com o aplicativo aberto, ele vai abrir nessa tela. Vamos clicar aqui na letra A. Pronto. Tudo que começar com a letra A vai estar aqui. Vamos voltar. Já estava em lista. Essa aqui é a lista, tá bom? Agora vamos para atualizados. Todos os animes atualizados. Vamos para o próximo. Agora mais assistidos. Estes são os mais assistidos. Próximo. Nova temporada. Próximo. E agora vamos para o categorias. Tem de tudo aqui, mas eu vou clicar em dublado. Todos os dublados estão aqui. E filtrar por ano. Você pode escolher. Vamos clicar aqui na letra 90. Pronto. Pronto. Vamos voltar. E aqui em favoritos. Estes são os meus favoritos. Que eu mais gosto. Esse aqui foi minha infância. Então vamos clicar agora. Eu vou clicar. Jack Chan. Clicar em episódios. Essa estrelinha aqui do lado. Perto da lupa. É para você colocar em favoritos. Pronto. Eu vou clicar em qualquer desenho aqui do Jack. Vai dar essas três opções. Você fazer download. Para guardar o arquivo para o celular. Para você assistir depois. Ou mandar para alguém. Assistindo offline. O play. Para você assistir no próprio aplicativo. Ou externos. Para você escolher qual aplicativo vai reproduzir o seu vídeo. Vou clicar em play mesmo do próprio aplicativo. No episódio anterior de Jack Chan. Os meu time e o Jack são meus ouvintes. Vocês receberão os três de volta. Quando me ligar com um ativinho de segurança. Me mostre o tipo de ideia. A resolução do vídeo vai de acordo com sua internet. Então pessoal. O link deste aplicativo. Está na descrição do vídeo. Curtam. Comentem. E não deixem de inscrever no meu canal. Obrigado por vocês assistirem. Deus abençoe a todos.